Vamos lá galera, vamos começar mais uma campanha de Arts of Iron 4 aqui no canal do Aka Mais um prazer ter vocês comigo, galera, essa campanha aqui promete, tá? Eu acho que vocês nunca viram nada desse tipo, vem comigo pra telinha, vamos que vamos Pessoal, vamos lá, vamos começar uma nova jogatina, nesse momento nós vamos começar uma nova campanha Vamos selecionar um cenário, vamos selecionar um país e vamos jogar de Itália Let's go, mais uma vez eu não vou jogar em Iron Man Mountain, vamos que vamos Pra começar a jogatina aqui, a primeira coisa que eu quero fazer de coração pessoal, é te convidar a participar do meu canal de programação Na verdade, neste momento, eu estou soltando uma série completa, tá? Pra você que está iniciando no mundo da programação Essa sériezinha aqui é uma série para iniciantes em programação E você vai desenvolver os seus primeiros programas aí na linguagem Go Que é uma das linguagens mais bem pagas do mercado neste momento Dá uma olhadinha lá e realmente você vai conseguir descobrir se programação é pra você ou não Se você gosta de fato dessa área ou se não gosta e tudo mais Além disso, pra você que já se decidiu e quer se tornar um profissional da área E disputar aí as maravilhosas vagas no mercado de trabalho Os maravilhosos salários que nós temos disponíveis aí Tem o meu curso do Zero Programador Na verdade, aqui eu faço turmas de tempos em tempos E essas turmas entram pra esse curso E qual a ideia desse curso? A ideia desse curso é te ensinar desde o zero, total zero Você não precisa saber nada Passando por toda a base da programação E depois por frameworks e ferramentas que são utilizadas no mercado de trabalho Então aqui consegue reunir tudo aquilo que você aprenderia em um curso superior Por exemplo, um curso de ciência da computação Juntamente com aquelas ferramentas que você realmente precisa pra trabalhar Essa foi a ideia deste curso Neste momento, as matrículas estão fechadas Mas você consegue se inscrever na lista de espera E pessoal, vai ter uma turma agora no final do ano Uma turma bem especial, uma turma bem diferente Então, pra galera que tá na lista de espera Essa galera vai ser informada primeiro E ela vai conseguir aproveitar as primeiras vagas Então dá uma olhada, se inscreve aí nessa lista de espera E por que que eu faço isso? Justamente, pessoal, porque aqui não é um curso Onde eu simplesmente vou te entregar os vídeos do curso E você se vira pra lá Não, não, não Aqui é um curso onde você vai conseguir falar diretamente comigo Pra tirar suas dúvidas Então é bem diferente do que você tá acostumado a ver aí No mundo da web, né pessoal? Dá uma olhadinha aí com carinho Que com certeza vai valer a pena, com certeza E pessoal, pra começar a nossa jogatina Vou pegar todos esses caras aqui E colocar em um... Debaixo de um exército Vou pegar todo o meu exército aqui Só que pessoal Nós vamos começar de um jeito diferente Que vocês não estão acostumados, tá? Eu vou dar desvendo Em toda essa galera que for dispossível Que dá desvendo Nós vamos dar desvendo Dado o desvendo, pessoal Agora nós vamos começar O que que eu vou fazer aqui? Primeiramente Vou vir aqui em territórios ocupados E vamos liberar Tuscany Vamos liberar também Lombardia Vamos liberar ainda Duas Cecílias Vamos liberar também Sardinha Agora sim Vamos liberar isso aqui E jogar De Estados Papais, galera Nós vamos jogar essa campanha De Estados Papais Pode falar Você não esperava por essa E o grande problema Dos Estados Papais É que nós não temos fábricas Temos uma fábrica militar somente Que nós vamos deixar encarregado De produzir equipamentos de infantaria Nós vamos precisar De muitos equipamentos de infantaria Além de equipamentos de infantaria Já vou deixar colocado aqui também Na verdade Três fábricas pra cá Eu gostaria de ter um pouquinho De artilharia Que vai ser importante pra nós Um pouquinho de equipamento de suporte Eventualmente Aviões Eventualmente também Crenças É basicamente O que nós vamos tentar Produzir aqui nesse início Agora Como pesquisa Vamos lá Básico do básico Não mudou nada Vamos com engenharia Vamos com produção E vamos com construção E além disso Como National Focus Nós vamos com Political Effort Isso aqui vai ser Muito importante pra gente E nas construções Nós vamos com aquele Rachel Que vocês já estão acostumados Uma fábrica civil E duas fábricas militares Vamos colocar na velocidade 5 Soltar a jogatina E deixar o jogo rolar Political Effort Feito E também a Remilitarização de Handelando Vamos lá Vamos agora No Rider E pegar Ethos de coletividade Além disso Vamos pegar aqui também O nosso amigo Demagogo fascista Vamos que vamos Electronic Mechanical Engineering Ok Muito bom Vamos pegar mais pesquisas aqui E além disso Nós temos 75 pontos Poder político E right away Nós Será que Preparar pra guerra civil Já é uma boa ideia Deixa eu pensar um pouquinho Pessoal Um segundo É pessoal Eu acho que pra fazer Pra dar certo É o que eu estou pensando Nós vamos ter que fazer isso Vamos preparar pra guerra civil Aqui 50 pontinhos Vamos que vamos Pessoal Eu acabei não clicando aqui Eu tenho 68 pontos de estabilidade Nesse momento Eu preciso Right away Clicar nessa parte De expandir O suporte civil Justamente pra diminuir a estabilidade A gente conseguir Incendiar a guerra civil Vamos que vamos Método de coletividade Pego Muito bom Eu poderia pegar Focus Nacional Exatamente agora Mas eu não preciso Vamos com Foco industrial Pra enquanto Basic Investing Tools Muito bom Muito bom mesmo Vamos pegar aqui Indústrias concentradas Ok Finalmente 49 de estabilidade E nós temos aqui Começar a guerra civil Só que antes O que nós vamos fazer Vamos right away Vim para o mercado Vamos adicionar Nossos equipamentos Colocar vocês Colocar todos os nossos rifles Aqui Com preço bem alto Vamos adicionar Essa coisa Ok Adicionado Um foco Aqui já veio A alça Já quer comprar Vamos aceitar Isso aqui Aceitamos a alça Construção também veio Vamos pegar aqui Construção nível 2 Que nós vamos precisar Já já E agora com isso Feito pessoal Vamos clicar aqui E vamos começar Neste momento A guerra civil Ok Guerra civil iniciada Como vocês podem ver Nós estamos em guerra Com essa galera aqui E neste momento O que nós vamos fazer Vir aqui nessa parte Cancelar esse cara Vir aqui na parte De venda de equipamento Cancelar esse equipamento aqui Para que o equipamento Venha de novo Para as nossas mãos Eu quero fazer aqui Pelo menos Três cavalarias Se possível Aparentemente Não vai ser possível Na verdade Até falta Equipamento de infantaria ainda E assim que possível Nós queremos dar deployment Nesses caras Ok Deployment já pode ser feito Vamos fazer deployment Nesse cara Já E além disso Nós também terminamos aqui Industrial e Forte Vamos pegar Armament e Forte Que vai ser necessário Para a gente Com esse cara em mãos Vamos passear para ali Para justamente terminar Essa guerra de uma vez por todas Vamos lá Vamos lá Ok Veio 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 Ok Terminamos Maravilhoso E agora O que que isso nos proporciona Justamente ter derrubado o governo E ficar aqui com o Pasquale Giardino Muito bom pessoal A gente realmente precisava desse cara Vamos imediatamente Cancelar isso aqui Começar a fazer Esse tipo de divisão aqui Que é uma divisão que só gasta Equipamento de infantaria Vamos fazer algumas delas aqui Pode ser o máximo possível Colocar o foco De equipamento lá Nesse lugar Você já pode dar deployment aqui Eu vou precisar de exército né De generais Perdão Então vamos aqui promover Alguns generais Vamos aqui olhar os comandantes Inclusive esse cara aqui A gente pode colocar pontos nele Muito legal Vamos promover esse cara É um cara É legal né Pelo menos ele não tem Ele não tem penalidades Vamos promover aqui Um Field Martial Se nós conseguimos Pegar esse cara Esse cara tem Leader Experience Gain O que é bem ruim no geral Mas ele tem Entrecheiramento máximo Mais um Então por conta disso Nós vamos ficar com ele Vamos colocar ele aqui E vamos inclusive pegar aqui Organization First Que é uma das coisas mais fortes Que eu acho Sinceramente falando Vamos pegar e colocar Esse exército aqui E assim que esses caras Foram treinados Eu quero que eles saiam Para cá Agora pessoal Nós precisamos de pontos De poder político Eu já volto com vocês Na hora que nós estivermos aqui Esforço armamentar No armamento Então nós ganhamos Uma fábrica a mais E ao invés de pegar Mais um foco nacional Pessoal Eu vou dar uma segurada Porque eu realmente preciso Dos meus pontos tá Então vamos juntar os pontos Aqui que eu preciso E eu já volto Ok pessoal Reunimos os pontos E terminou em indústrias concentradas Então aqui na parte Indústrias concentradas Vamos com mais Indústrias concentradas Concentrar ainda mais E vamos aqui com mais Produção também Isso aqui vai nos ajudar muito Ok Feito isso O que nós vamos fazer? Com esses 194 pontos Eu vou fazer uma jogada pessoal Primeira coisa É justificar a guerra Aqui Então nós vamos gastar 48 pontos desses Para justificar a guerra Nesses caras aqui Justificado a guerra lá Agora nós vamos justificar A guerra aqui Em Veneza Vamos fazer isso Exatamente agora Nós estamos gastando aqui 73 pontos Tá vendo pessoal? Então vamos justificar aqui E eu não quero justificar Por esse lugar Gostaria de justificar Por Veneza Eu acho que faz mais sentido Então vamos justificar Feito isso pessoal Vamos cancelar aqui agora Cancelado aqui Vamos justificar desse lado Desse lado aqui Eu gostaria de justificar Por esse lugar Perfeito Agora sua pergunta né Waka Por que você fez isso? Galera É bem simples Dessa forma Essa justificativa aqui Ela vai ficar pronta Em 365 dias Essa justificativa aqui Vai ficar pronta Em 365 dias Portanto nós conseguimos Alinhar As duas guerras Para uma guerra só Quando nós declararmos guerra Nós podemos declarar guerra Nesses dois caras E nós não teremos problemas Isso aqui ficou muito interessante Pra gente E vamos aqui No foco nacional Nesse momento E descer justamente aqui Nessa parte de Consultor e Forte Na verdade Vou com Naval e Forte Nós vamos precisar disso aqui Vamos com Naval e Forte Vamos que bom Pacto Anticomitern Definitivamente vamos entrar Quero entrar nas graças aqui Do Heike Alemão E esse cara aqui Esse general Eu vou dar um Shift-K aqui Justamente pra ele treinar Essas unidades Essas unidades vão ser Muito importantes Que elas sejam treinadas Esforço naval Pesquisado com sucesso Muito bom pessoal Vamos descer aqui Mais nas fábricas Nós vamos precisar Dessas fábricas militares Mais do que nunca Aqui Soldando deployment No máximo de unidades Que nós pudermos E além disso Vamos aproveitar agora As nossas docas Justamente primeiro Pra construir convois Nós vamos precisar E aqui pessoal Eu também vou construir Destroyers Nós vamos precisar Desses caras Pelo menos um destroyer Pra ser muito sincero Vamos pesquisar Esses destroyers aqui Assim que ele ficar pronto Eu gostaria de dar Deployment nesse lugar Vamos que vamos Construção nível 2 Muito bom Vamos pessoal Neste momento Tem várias coisas Que nós vamos precisar Só que eu preciso Deixar minha infantaria Mais forte Quanto mais forte Melhora aqui nesse caso Vamos começar a tentar Melhorar essa infantaria Que realmente Nós vamos precisar Dois dias Indústrias concentradas Fica pronto Muito bom E vamos também Pesquisar aqui Por marines Nós vamos precisar Desses marines aqui Improved machine tools Beleza Vamos aqui ainda Vamos pesquisar Vamos pesquisar Essa infantaria Ok pessoal Nós precisamos Nós precisamos Fazer um monte de coisa Na verdade Com esses pontos Poder político O ponto de poder político Pra gente agora É muito valioso Uma das coisas Que nós deveríamos fazer É justamente subir Aqui a minha Conscription law Só que nesse momento Eu quero pegar Warrior economy Warrior economy Vai nos dar Um boost gigantesco Aqui de produção E a gente precisa Muito desse boost Além disso Eu gostaria De comprar Um pouquinho de aço E se possível Eu gostaria de comprar Esse aço Lá da União Soviética Eu quero comprar Somente Gastar somente Uma fábrica Investir somente Uma fábrica Nesse aço Aqui Dessa forma Nós vamos conseguir Produzir O máximo De equipamento De infantaria possível Mais esforço Em armamento Muito bom Vamos descer Aqui agora Justamente pra pegar Nossas indústrias civis Equipamento de suporte Nível 1 Vamos com o nível 2 Aqui De novo né A gente precisa muito Melhorar essa infantaria Marines nível 1 Que talvez a gente Nem consiga utilizar Nesse primeiro momento Mas já vamos ter eles Prontos aí E além dos Marines Tem algumas coisas Que nós vamos precisar E uma das coisas Que eu realmente Estou preocupado É com o Manpower Então Já vamos pesquisar Field Hospital E colocá-los Nos exércitos Assim que possível Construction e Forth Vamos continuar Descendo em Construction e Forth Construction e Forth Nível 2 Vamos com Construction e Forth Nível 3 Além disso Gostaria de pegar Esse exército aqui Deletar essa linha Pegar ele imediatamente Aqui Construir uma linha De defesa Nesse lugar Beleza Linha de defesa Construída Esses caras Eu ainda quero O que? De deploy aqui E entrem Nessa linha Eu vou completar Aqui 150 pontos De poder político Nós vamos precisar Desses pontos De poder político Vamos aumentar A conscription Lau Aumentada a conscription Lau Espero que a gente Tenha o Manpower Agora E deixa até Eu olhar Esse cara De deploy Legal A gente precisava Desse cara Vamos colocar Aqui Ele por debaixo De um comandante Naval Muito bom Muito bom Mesmo pessoal Vamos lá Pessoal Aconteceu O que eu gostaria Que as duas guerras Foram justificadas Ao mesmo tempo Muito bom Além disso Nós terminamos aqui Improved Infantry Equipment Vamos no Improved Infantry Equipment Tem algumas coisas Que eu gostaria Vamos pegar Aqui Pensando um pouco Mais a frente Na nossa jogatina Equipamento De logística Isso aqui Vai me permitir Economizar bastante Equipamento E a gente ainda Ganha algum bônus Além disso Pessoal Vamos aqui Também Pegar Esses possíveis Deployments Que nós temos Aqui E vamos cancelar Isso aqui Por que? Porque eu quero O Manpower De volta Esse Manpower Aqui vai ser Necessário E no próximo Episódio Nós vamos Declarar Nossas duas guerras E verificar Se nós seremos Pários Para aguentar Essas duas Linhas de frente Que eu não sei Se seremos Esses caras Em teoria São mais fortes Do que nós Eles tem mais Fábricas Tem mais Tudo aqui Só que nós temos O poder Da invasão naval Vamos ver se vai dar certo Mas por aí Tem vocês comigo Um abraço do Aka E até a próxima Tchau